As pessoas que estavam nesse carro se deparam com uma cena chocante. Três corpos no chão. Quem gravou o vídeo retirou o áudio por causa dos gritos de pavor. Uma das pessoas caídas é Karen, jovem e bonita. E que naquele momento fugia do ex-namorado, Misael, de 30 anos. Karen havia terminado o relacionamento há cerca de um mês. Em uma rede social, uma das últimas postagens da jovem de 21 anos foi esta frase. Tudo tem seu tempo. Mas Misael tinha outros planos. Naquela noite, Karen havia acabado de sair da pizzaria onde trabalhava. E estava acompanhada de uma amiga, uma colega de trabalho. As duas seguiam para casa, mas no caminho estava Misael. Ele aguardou a ex chegar ao ponto de ônibus. E a situação ficou tensa. Karen contou que Misael passou a perturbá-la. Foi isso que ela disse em uma ligação que ela fez naquele momento para pedir ajuda ao pai. Ela e a amiga, Marcele, de 25 anos, tentaram se afastar, mas foram seguidas por Misael. O pai já estava indo buscá-la para tirar a jovem do perigo. Mas não deu tempo. Quando ele chegou à avenida, já encontrou as duas sem vida. Duas testemunhas que trabalham próximo ao local do crime contaram à polícia que viram a movimentação à distância e ouviram barulhos. Chegaram a pensar que fossem garotos jogando bombas na avenida e até gritaram para espantar o grupo. Mas depois ouviram um novo estampido. Era mais um tiro. E ao se aproximar, ouviram uma moça chorando bastante e que aos gritos dizia para um homem, o atirador, Por que você fez isso? Por que você fez isso? Misael havia acabado de atirar em Marcele, a amiga da ex. Karen ficou desesperada, mas segundos depois também foi baleada. As testemunhas contaram que Misael ainda atirou contra si mesmo. Ao se aproximarem do local, disseram que ele sentou na avenida, chegou a pegar o celular. Mas ao ouvir a sirene da ambulância que chegava para socorrer a todos, Misael atirou contra si mesmo mais uma vez. Misael foi socorrido e levado para o hospital e não corre mais risco de morte. Então, infelizmente, esse é o mal da maioria dos homens. Não aceita perder, não aceita a separação. Karen e Marcele foram veladas no mesmo local. Nossa, hoje eu levei um baque. Eu não esperava que ela... Não esperava que eu ia ver ela desse estado. Uma menina boa. Ela é uma menina boa, menina. Nem não acreditava ver ela. Marcele havia deixado o trabalho na casa de açaí para recentemente começar na pizzaria. Vi ela todo dia saindo para trabalhar, correndo, para pegar o ônibus, né? E... Nossa, foi um choque para a gente. A polícia civil já sabe que o atirador perseguia a ex há alguns dias. Chegou a conversar com o pai dela para tentar voltar o namoro, até cometer o duplo homicídio. Muito difícil. Não tem nem como falar, né? Cara, fazer uma coisa dessa. É triste demais. Não é porque é minha irmã, mas se fosse qualquer outra também, né? É inaceitável, de verdade. O mundo está de cabeça para o ar mesmo. Está feio o mundo. Hoje, para viver, está difícil.